Um ano depois da Prefeitura de Arassatuba retirar o primeiro trailer das praças da cidade, a situação continua indefinida. Nos próximos dias, a Prefeitura deve publicar um chamamento público para, então, regularizar a operação desse tipo de estabelecimento. A noite acaba de começar e o trabalho do Kleber também. Olá, boa noite. Gostaria de olhar o nosso caráter? Ele fica na chapa, atende a clientela, organiza os pedidos, sempre com um baita sorriso no rosto. A alegria de quem está ganhando a vida com o trabalho. Na hora muito boa que eu precisei mesmo, o único lugar que me acolheu foi aqui. Então, eu tenho que dar muito valor onde eu estou aqui. E esse lugar tão acolhedor é muito conhecido em Arassatuba. É o trailer do Cabeça e da Alice, que estão aqui há mais de 25 anos. O Cabeça, dono da lanchonete, começou com um carrinho pequeno e com apenas três opções de hot dogs. Hoje, ele se orgulha de ter no cardápio mais de 40 opções de lanches. Comecei na época eu estava desempregado, não era meu, era funcionário de outro lugar. Mas depois, tem a oportunidade aqui em frente de casa, deu certo. É cansativo, mas só que até agora tem dado certo. Entre uma pergunta e outra, ele pede para parar a entrevista para atender os pedidos. E foi assim, com muito trabalho, que ele aumentou o trailer, investiu em uniformes, linha telefônica para fazer pedidos delivery e até banheiro exclusivo para os clientes, que fica no anexo da casa dele. Mas ao mesmo tempo que o trailer ajudou a sustentar a família do Cabeça, gerou emprego para funcionários, também é a dor de cabeça dos donos. É que o lanche está instalado numa área verde e desde 2014 o Ministério Público mandou retirar os estabelecimentos afixiados em locais públicos de Araçatuba. E até agora, nenhuma definição foi tomada. A única coisa que não mudou é que aqueles que permaneceram continuam pagando impostos. Sempre teve uma pressão, né? Os políticos sempre falam, vocês estão numa área verde, vocês sabem que isso ia fora da lei, vocês deviam ser ambulantes, vocês estão fixos. Amanhã, se sair um decreto, vocês podem sair amanhã mesmo. Então a gente tem aquela incerteza. Então, mas a gente confia que vai dar certo e vai lutando, né? A remoção dos estabelecimentos causou revolta em muitos comerciantes. Com mais de 160 praças, Araçatuba chegou a ter 87 trailers operando de forma irregular, como o Alex, que teve o trailer fixo retirado da Praça do Paraíso no ano passado por determinação do Ministério Público. Para continuar trabalhando, o Alex precisou demitir funcionários e com o dinheiro que economizou, adaptou este ônibus para servir os lanches. Eu gastei na época 50 mil reais, foi feito um financiamento, depois eu gastei mais 10 mil reais para poder se adequar a ele, que ainda também estou pagando. O movimento não é mais o mesmo, eu não tenho a mesma estrutura, quando chove não dá para trabalhar, porque aqui não tem mais cobertura, quando está frio não tem como, porque não tem cobertura, né? Então as vendas, elas oscilam muito. O assunto vira e mexe e volta à tona. Uma série de reuniões foram feitas em outubro do ano passado. A Câmara aprovou em regime de urgência o projeto de lei que define a ocupação e o uso de áreas públicas por trailers, quiosques e bancas de revista. Mas a ideia da Prefeitura é outra. Em nota, a Prefeitura de Araçatuba informou que nos próximos dias deve publicar o processo de chamamento público. O documento já está em fase final de redação, estando tramitado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos para avaliações necessárias. Mas enquanto não houver publicação, não é possível conceder entrevista.